Olá, eu sou Riadina Serrana, estou em Dubai, sou gerente de exportação para a empresa Ecosmetics International Saloon, Ecosmetics International Saloon fica na Bahia, uma das melhores empresas do Brasil de cosméticos, gente de exportação que cuida de toda a área de Oriente Média África, nós estamos em Dubai em missão de treinamento de nossos distribuidores em Dubai, em reuniões com nossos distribuidores do Iraque, Arábia Saudita, Catar e Egito, nós estamos com treinamento hoje com grande distribuidor em Dubai, tivemos outro treinamento do pessoal de vendas deles, e tivemos um evento em um dos maiores hotéis aqui em Dubai, e tivemos um sucesso nesse treinamento, foi um evento grande para os melhores salões de Dubai, e logo logo nós vamos ter outro treinamento e outro evento no Iraque, na Arábia Saudita, no Catar, em Dubai de novo, em janeiro, e em maio nós vamos participar na feira de cosméticos em Dubai, vai ser uma grande feira, e nós já não estamos em vários países no mundo, no Oriente Médio nós estamos em aproximadamente seis ou sete países, e estamos em expansão, nós temos um centro de distribuição em Portugal, logo logo nós vamos abrir um centro de distribuição em Miami, e nós temos escritório aqui em Dubai. E aí E aí E aí E aí